Muito bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um feirão Auto Show Expo Center Norte, num domingão, após dia de São João, dia 25 Olha, vira, vira a câmera, vira a câmera, olha o que é que tem aqui Festa junina Só depois, né? Sei, 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 sei Pamonha, Curau, Mínio Verde, tá dentro do contexto Pra você que tá na sintonia, bom dia, seja bem-vindo Que tenhamos um domingo maravilhoso, com saúde, com alegria Minha querida Rê, bom dia Bom dia, meu querido Zé, bom dia pra você Caio Portari, que no crachá tá Portinari Falei pra você receber os royalties do pintor famoso Você viu que no crachá dele ele tá chique? Já depositou na barba Pois é, ele é muito chique Bom dia pra você que tá aí assistindo, que acordou nesse domingo Animado pra fazer bons negócios, pra comprar e pra vender No maior feirão de carros do Brasil E eu tô animado também, vamos que vamos, né Zé? Pra cima deles que a hora é boa Caio Portari, bom dia, bom dia Bom dia, Zé Você tá tranquilo? Tô bem Beleza? Eu sábado Vamos vender carro? Bora Ô Rê, eu faço três e depois é você Pode ser? Pode ser Agora abriu Começar aqui na área dois, Zé Área dois, mostrando pra você Hoje, ó, tem muita gente que diz que só mostra carro caro Tá aqui, ó Área BBB criado pela nossa querida Rê Bom dia, tá bom? Bom te ver A área BBB e aqui nós temos os carros com preços mais acessíveis pra você Vamos abrir aonde, meu querido Caio Portari? Vamos pegar esse aqui? Então vambora Falou, tá falado, Kicks na área Segundo dono completo Hum, sem detalhes Dois mil e dezenove Quarenta e três EKM Setenta e seis e meio Paga por o nosso querido Orlando É só fazer um Pix Zero, onze e nove Nove e três Quatro, sete Sete, um, meia, oito Oi, Landão Boa sorte, Kicks Bacana, hein? É, é, é Não, não tem conversa aqui não Vambora com o pequenininho aqui Ope Ope E o palho atrás Vambora Ope na área Ope E um ponto zero É flex É um room Completo Rodas, bluetooth Personalização E tudo mais Dois mil e dezessete é o ano Cinquenta e dois EKM Preço Quarenta e oito e meio Com o tempo a FIP Sabe quanto ele tá pedindo? Quarenta e seis e novecentos Único dono Manual Chave reserva Nove Meia, zero, oito, dois Oito, sete, um, dois Ricardo Aqui atrás ou ali? Vou lá ou vou aqui? Mais um linha aqui Esse Vamos embora? Fiat Uno Way Um ponto zero Completo Mais ar Mais direção O ano é dois mil e onze Dois mil e doze Wagner ao proprietário Informando Cento e cinquenta e cinco Cento e cinquenta e cinco De KM É carro de vinte e seis e meio Que o Wagner já baixou Pra vinte e quatro e oitocentos Você manda uma proposta No zero onze nove Meia, meia, três, três Oito, quatro, meia, meia Aqui atrás agora, meu filho Palinho branco Palinho branco Vambora Palinho branco Carro acessível pra você Estamos falando de um palio Palio um ponto zero Completo É o Celebrate Menos Ar Dois mil e doze Sessenta e cinco EKM Vinte e oito e meio É preço Marcelo é o proprietário Nove 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 zero Três quatro três dois Renatinha, vamos pra luta É você Opa, a gente vai de Fox agora? É isso mesmo É Fox Rock in Rio A versão do Rock in Rio Um ponto seis Esse carro tá completasso O ano é dois mil e quatorze Rodou cento e nove mil O preço trinta e nove mil e quinhentos É menos de quarenta mil Que o Neto tá pedindo nesse carro Pra falar com ele Anota aí Tá no vidro Zero onze nove Cinco três Cinco três Três meia Cinco zero Se interessou no Fox Versão Rock in Rio Essa é a opção pra você E agora, Caio? Vamos no Renegade O pessoal pede muito Renegade Diga Gente, presta atenção Na área dois Aqui do feirão Mostra o céu, Caio Portário Olha que céu bonito Nesse domingo E olha a área dois Como tá cheia Tá lotada de carro É o nosso feirão Crescendo cada vez mais Olha, depois da pandemia Muita gente ficou triste Porque começou muito devagar Mas agora estamos felizes Carros, carros, carros São muito bons negócios Pra vocês fazerem aqui No nosso feirão Auto Show Setor dois tá lotado E temos aqui pra você Olha, Jeep Renegade É esse Renegade Que tá bonitão É o Longitude Flex 1.8 O ano é 2020 80.900 Foi o que ele rodou Pra falar com o proprietário Tem três telefones aí Se você se interessou no carro Eu vou falar um É o 94736 7565 Tem mais dois Se você quiser printar a tela aí O telefone é o que não falta Ele quer vender de qualquer jeito O Renegade Acabou de ser anunciado E agora A gente vai de T-Cross É T-Cross? É Vamos falar dessa T-Cross branca Aqui Que tá bonitona É a T-Cross com teto solar Ela é 2020 Rodou 60 mil O preço 110 mil O Zé tá aqui do lado Admirando É o sonho de consumo É o sonho de consumo É o sonho de consumo O telefone do proprietário É o 011 9585 8724 Com teto solar Tá chique No último E agora a gente vai Ó, tem mais um Fox aqui Vamos anunciar Vamos anunciar mais um Fox Esse vermelho Que é o Highline Top 2015 Rodou 139 mil 44,900 é o KM É o KM dele Ele é do Cássio 44,900 é o preço Obrigada, caro importare 139,900 é o KM 139,900 é o KM É o sol afetando a minha vista 44,900 é o preço E o Cássio é o proprietário O telefone dele é o 939006233 Vamos de Fiat Argo Vamos de Fiat Argo Vamos de Fiat Argo Pegue uma carona Nesse Fiat Argo E ele pode ser seu É o Argo Drive 1.0 2020 Com 93 mil de KM Tá rabiscado aqui o preço Que o vendedor já deu um desconto Pra você, ó 49,900 é o valor Pra você levar Esse carro também é do Cássio E o Cássio atende Pelo 939006233 É coisa boa, gente Eu amo essas comidas típicas De festa junina A gente passa por aqui Quase morre Se live tivesse cheiro A gente fala de televisão Tivesse cheiro Se vídeo tivesse cheiro Vocês estavam morrendo aqui Como eu Cheiro de milho verde Pamonha Esse feirão hoje Tá uma maravilha, minha gente A gente vai anunciar a Tracker É a Tracker 1.4 Turbo Segundo o dono Completar Se ela é 2018 Rodou 65 mil Minha vista tá boa, né Zé? Tá boa 82,900 é o valor O Gil atende pelo 9 94549654 Vou continuar A hora que você quiser fazer Você me fala Tá? Dá o link da feira Onde estamos Onde estamos Pra onde vamos O que comemos Olha, nós estamos aqui Dentro do Lar Center Era o feirão Que acontecia sempre No AMB Agora nós estamos Aqui dentro do Lar Center O feirão que acontece Todo domingo Nas 8 da manhã A 1 da tarde Aqui do lado Do Center Norte Lembrando que hoje Tem arraiá do Center Norte Também E hoje aqui dentro Do feirão Tá acontecendo Um grande encontro De carros antigos Principalmente os Fuscas São mais de 400 Fuscas Antigos expostos Aqui do outro lado Então tem show de rock Tem o pessoal Dessas antigas Que gosta Desse trelelê Tem também Olha, uma praça De alimentação Repleta de coisas Deliciosas Pra gente comer O cheirinho aqui atrás Eu já falei E tem também carro Carro bom Pra dar e vender Negócios e oportunidades Pra você Vou fazer mais esses Zé? Depois eu te dou Tá bom? Vamos lá Vamos de Moblike 2023 Com 10 mil quilômetros rodados Apenas tá novo esse carro Preço 58.900 E o telefone Pra falar com o proprietário É o 011-99266-1545 É esse Mob que tá novinho Tô vendo aqui A pintura tá top Tá tinindo Eu ia passar pro Zé aqui O Zé vai ou o Zé não vai? O Zé é vereador A gente quer passar O microfone pro Zé Mas toda hora Passa um cumprimenta Conversa Ô Zé, você podia ser Candidato a política, hein? Não tem um jeito nisso, não Não tem um cara De mentiroso, não Olha Olha Zé, vamos aqui O Etios Etios Chamou Chegou Pedir o seu Etios Bom dia Bom dia Então vamos mostrar É um Etios Sedan É um Platinum Automático Top de linha O ano é 2017 Rodou 104 mil Proprietário é o Ney Ney, 61 e meio Faz 60 no dinheiro, Ney? 61 61 61 Bonito, gostei 6 e 1 dá 7 Cabala, é legal 104 mil foi o que rodou Ney, o proprietário Pra falar com o Ney O nosso querido Caio Portário Mostra o Ney ali, ó 9 5, 5, 5, 5, 6, 5, 8, 7, 4 Ele fez 61, é isso? 61 O Etios Sedan Platinum pra você Tá aí, ó Placa rodízio final 2 pra você Terça-feira? Terça-feira Segunda, 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 segunda Boa Vamos de up Up Esse é o Move Não, é o Take É um Take É um Take completo Ar, direção, vidro Único dono Trava 2015 Trinta e quatro 34KM Garoto Deixa cair 41 Na conta da Cláudia 9 9992 2 5 Opa 9 9992 5 8 2 3 Esse é o contato da Cláudia Eu optei pra você Conservadíssimo Tá aí Mais um aqui bacana É um City City LX automático 2013 110 mil EKM 50 mil e 500 É preço André é o proprietário 95860 8351 Tá aí pra você Um City bacana Só não tem detalhes Abastecer e viajar Abastecer e viajar Boa, boa, boa Boa sorte Seu nome? Mayara Boa sorte Mayara Boa sorte com André Valeu Eu vou repetir o contato 95860 8351 Um ótimo exemplar Bom domingo Fiat 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 no preço bom Vambora Fiat Fiat 2010 97 km 1.4 flex Mecânico Valdir é o proprietário 36,900 só 36,900 pra levar Esse carro Olha Conservadíssimo Não tem detalhes Não tem carro barato Não tem carro barato Olha o interior Desse carro Faz questão Faz questão Olha aí Bancos em couro Conservadíssimo Carro de fino Trato Faz questão De mostrar pra você Com detalhes Liga pro Valdir 94724 6905 Boa sorte Tá aí um exemplar bacana Vambora Olha cruz É pedido já Pedido da audiência No cruze Cruze Tem gente interessada No cruze É seu? É seu? Tem gente que tá Visualizando ali Pedindo cruze Então vamos lá Cruze mecânico LT automático Seu nome? 49 pra 42 Seu nome por favor Manuel Seu Manuel tá oferecendo Um cruze LT mecânico Seis marchas 2012 Rodou 162 Ele pede 42 mil Tem um descontinho? Seu nome eu baixei Eu tava 49 Eu baixei pra 42 42 A tabela é 53 Manda o seu contato 9 9 7 6 7 7 5 1 8 0 Fala com Manuel Seu Manuel Garotinho Domingão de sol Pra você Fechar um negócio bacana Tá aí um exemplar Muito legal Tenha um bom domingo Boa sorte ao senhor Valeu Oi Evandro Ele fez alguma pergunta Ele disse Preciso saber pra ir até aí Eu não sei qual que foi a pergunta Ele que eu não consegui ver Evandro Manda de novo a pergunta Ô Evandro Cê toma o metrô Desce ali ó Dá pra ver A extensão Tietê Ali do metrô Aqui ó 5 minutos a pé Quer vir de carro Marginal Ponte das bandeiras Contornou Caiu aqui dentro Complexo Centernote Não tem o que errar Ô É um no cravo Outro na ferradura Aqui não tem gueregueré Não meu companheiro Bora Vem comigo Vem comigo Vem vender Vem vender essa spin hoje É uma spin flex Flex É de temporal Só o carro É um táxi Cê vende só o carro 2013-2014 175 É KM 49500 Estuda proposta Estuda proposta O senhor José Rodrigues Os bancos estão impecados Então Conservadíssimo 97107 6638 Seu José Vendendo 11 Vendendo Só o táxi Paga 49,5 E leva embora Marcelo está querendo a spin? Ô Marcelo Fala com o senhor José Aqui Vou repetir o telefone 011-9 7107 6638 Seu José Só o carro 49,5 O táxi Ele não vende não Não O táxi não é da vida Quantos anos o senhor está no táxi? 32,5 32,5 Sabe São Paulo inteiro De ponta a ponta Desde a época Do quatro rodas E ainda não aprendi Boa Estrada vermelha Estrada vermelha Vambora A cor da vida Essa é a cor da vida Quem entra num carro desse Entra bonito Entra cheio de baza Estamos falando de uma estrada 23 636 foi o que rodou 633 Foi pescar e voltou Foi pescar e voltei Ô bicho 91 no dinheiro Leva embora Proprietário é o nosso querido Qual o seu nome parceiro? Marco Marco Você é de onde? Marco Campinas Campinas 019 Pra falar com o Macão é 019 9727 7919 Vou repetir 0 operadora 19 9 9727 7919 2023 A bandida tá zerada Rodou 636 Foi em Campinas quatro vezes E voltou Tomou um quente lá no chope E voltou babando 91 leva embora Boa sorte Um bom domingo pra você Renatinha Segura Do outro lado Viajando Vamos para o outro lado Obrigada Vamos para o outro lado da feira Porque hoje a feira tá lotada Tá bombando Tem muito carro Tem muito bom negócio Boa oportunidade aqui pra você E agora Olha o Caio tá com uma cinturinha boa Passou aqui nesses dois retrovisores Tá metido Nós passamos também Vamos fazer a Ford Export EcoSport Titanium 2.0 Automática Vamos lá 2013 Com 62 mil de KM Tá zerada Segundo o Almir Preço 60 mil e quinhentos É isso? Isso 60 mil e quinhentos O dono é o Almir O telefone dele é o 011 9 4138 5550 Se interessou na EcoSport? Só falar com ele Agora a gente vai Ah, vamos para o Renegade Vermelho Que René Renegade é sempre pedido da nossa audiência E esse Renegade Vermelho aí Tá bonito, hein gente? Presta atenção É o Renegade Vermelho Vou passar para cá É o Longitude Com a digital Bancos em couro Tem cautelar 100% aprovada Tem step sem uso Manual e chave reserva Ele é 2016 Rodou 62 mil quilômetros só E o preço é 68,500 Preço de tabela Fala com a Mayra No 977355570 Já que a gente está na Trend Aqui dos Vermelhos Vamos nesse Fox? Vermelho, cor da vida Cor do amor É o VW Fox 1.6 Trend Completasso 2013 82 mil de KM 35 mil Sendo que tem um desconto Porque na tabela 38,500 Então 3,5 de desconto É 35 mil Que o Murilo está pedindo No Fox O telefone dele é o 011 973344399 Murilo, o preço já está bom Mas se comprar a vista O pessoal que está assistindo ali Tem um chorinho Tem um descontinho? Tem, consigo descontar Sempre tem, gente Sempre tem A gente chora desconto E tem desconto para vocês Obrigada Nada Eu caí de 38,5 de tabela Para levar hoje Faça os 33,5 e vai embora Olha só, gente Descontaço Se interessou É só falar com o Murilo Boa sorte aí Obrigada E vamos falar de Kombi Ai, o pessoal está procurando Kombi Olha É a Kombi mesmo? Kombi Volkswagen Kombi 1.4 Flex 2009 Era 44, agora 42 mil Também é o carro do Murilo Olha, tem pneus novos É revisada Está com laudo ok Motor feito Telefone 011-97334-4399 E a gente tem muito mais para cá Como é que é, Caio Portari? Como? Recados Recados Então vamos aos recados Primeiro recado é que na semana que vem A entrada do Feirão só acontece pelo portão 18 Ali na Autobongarte número 500 Porque vai ter a corrida A Autobongarte vai estar fechada O 18 é na Miguel Menten Miguel Menten, Caio Portari O Caio está atento e está ligado É assim que eu gosto É bloco, é bloco na Otto Baumgart Por causa da corrida do Santander Trackfield vai estar fechada Então nossa entrada acontece apenas pela Miguel Menten Portão número 18 Vai estar fechado Não sei se o dia inteiro Mas a entrada e saída Pelo que eu fui informado Acontece pelo portão 18 Da Miguel Menten É o portão que o pessoal já é acostumado a entrar e sair aqui Quem entra e sai antecipado do Feirão Tá bom? Venda de ingressos através da internet Aqui no Feirão também ao vivo Acontece até o meio de ingresso antecipado E pela internet é muito bom você se antecipar e comprar antes Por quê? Evita a fila Tem desconto O ingresso é válido até o final de julho Então você pode comprar hoje para vir no Feirão Até o final do mês que vem E é legal também que você se antecipa Tudo quando a gente faz antes Com tranquilidade é melhor E vou banunciar carro Que é o que a gente veio fazer aqui hoje Nesse domingão de sol Ah, agora gente Aqui é box só hoje? Só hoje Descontos do box só hoje para você Começando com Volkswagen Jetta É esse Jetta 2.0 Comfortline Flex Quatro portas Tiptronic 2013 Com 80.400 km rodados Era 59 mil Agora com desconto box só hoje Só 55 mil É o carro do Cássio E ele atende pelo 011 9 7685 1464 Quer fazer, Zé? Vamos continuar então O pessoal já está vendo o motor desse carro aqui Parece que vai dar venda Mas enquanto não Eu vou ofertar esse Gol 1.0 para você É o Gol 1.0 completo 2017 Com 70 mil de KM O motor já está roncando aqui Funcionando Olha, era 36,500 Agora 33,500 Desconto de 3 mil do box só hoje Pela Fipe ele é 44 mil Então olha o tamanho do desconto O telefone é o 011 9 4719 4486 Você fala com Antônio E vamos que vamos agora Fade Mob É o Mob Easy Pela Fipe 45 mil Agora só 37 mil Gente, era 40 Foi para 37 Na Fipe ele custa 45 mil Ele é 2020 Rodou 60 mil E para comprar você fala com Antônio No 011 9 4719 4486 É isso aí Tem mais desconto aqui no box só hoje Com o Golfe É o Golfe 2015 Rodou 92 mil Preço 84 mil Quer saber mais? É só ligar ou mandar um WhatsApp Para o 011 97594 1652 Carro com teto solar Olha só o Golfe E tem Citroën Jump Também é o Minibus É o Minibus Jump Da Citroën 2019 Rodou 218 mil E o preço 120 mil Quer saber mais? 011 9 8 4 7 6 2 8 1 5 Tem dois na verdade Não satisfeito com um Ele está vendendo dois Citroën Jump Se você quer um carro aí para trabalhar Para transportar Essa é a opção É o Minibus 2019 208 mil 120 mil 011 9 84762815 E agora? Agora a gente vai vender T-Cross Com desconto também do Box Só hoje Deixa eu ler que essa placa está caída É o T-Cross 200 TSI Automático Completo Único dono Com garantia de fábrica Ele é 2021 Rodou só 22.700 km E o preço 103 mil É o carro do Douglas Douglas atende pelo 97257 6970 Vou fazer mais um e vou passar para o meu amigo Zé Vamos para a Vera Cruz Olha só SUV de respeito Vera Cruz Infinity 2012 Com 97 mil de KM Olha o descontácio Olha na live estão pedindo carro de sete lugares A pedida é esse Olha a Vera Cruz Era 69.900 Agora 65.900 E o Ricardo atende pelo 011 99112912 Telefone é fácil 99112912 O carro tem sete lugares E é blindado pela blindagem Avalon Revisada 100% revisada E quatro pneus novos Legal hein Boa sorte aí Vamos ver Zé Vamos embora Descortei Tem um cidadão que foi lá na rádio Procurando um carro blindado Eu vou passar o número para você Valeu Kia Sportage Cautelar 100% aprovado É o carro do Roberto É uma Kia Sportage EX O ano é 2014 Rodou 120 mil Ele entrou pedindo 78.900 O bicho pegou ele Arredondou para 74.900 Chupa essa manga Você não vai aguentar essa agora É só mandar um pix direto para o Robertão Olha 4703 8924 Roberto Estamos falando de uma Kia Sportage Com um laudo cautelar aprovado Gostou do preço? Não tem o que conversar É chegar e fechar negócio Quanto são? Olha aí Perfeito Sem detalhes Sem retoque Não tem o que fazer aqui Olha interior do carro Cheirando a novo Bem cuidado Aqueles carros do cara Você é chato hein Tá falando com a Espanha O meu primo lá da Espanha Da Espanha? Seu primo é chato hein O carro Olha aí Não tem um detalhe aqui Salve, salve, salve Galera da Espanha Coração aberto Valeu Boa sorte Brincadeira Boa Jeep Compass Jeep Compass Compass na área Compass Limit Rocktec 2018 71 de KM É carro De 110 Que agora é 104 Gabriel é o proprietário Pra falar com o Gabriel 0119 7799 9089 Fechou aí pra você Um exemplar Também muito bacana Conservadíssimo Oi Já mostrou uma do Murilo Pede pra ele voltar na live Depois de ver Dá uma voltadinha aí Que você vai encontrar Ao final Você volta Retrocede Você vai encontrar A combizinha pra você Beleza garoto? Bora por aqui HRV EXL 2016 2017 Gabriel 118 mil Foi o que rodou Esse carro Era 87 Agora 83 Lembrando que a tabela FIP contempla 92 O carro tá sendo oferecido Por 83 Olha o tamanho A lingueta desse desconto Pra você fazer um PIX É simples 0119 9573 233 2335 Boa sorte Meu garoto Os carros do BBB Os carros do BBB Porque não contempla Mostrar Porque o preço Já é um preço Muito inferior Eles tem uma área exclusiva E daí não dá tempo Também da gente contemplar Todo mundo O feirão já tá se tornando Uma coisa muito Muito ampla E aí a gente tem que selecionar Mostramos os carros Lá da área 2 Mais baratos Passamos ali Mostramos mais em conta Agora vamos mostrar Os carros com desconto Monstro pra você Você tá acompanhando 20, 18 mil Desconto Depois a vaga VIP E aí fechamos a Conta E passamos a régua Valeu garoto? Valeu? HB20 pra você Estuda a troca O nosso querido proprietário De quem é? Seu nome Por favor Everton O Everton trouxe um HB20 1.0 Comfort Completo Ele estuda a troca Informando que esse carro É 2016 Rodou 103 mil Mas o que importa É o laudo cautelar aprovado Documentação toda em ordem Tem a garantia da empresa Que validou o cautelar Tá aqui pra você 011-99799-9336 Você fala com o proprietário Que tá ali todo pimpão Pra fechar negócio Faço mais um Depois é a ré Golf Golf TSI 2018 65 mil EKM É o carro do Felipe Felipe entrou Batendo pesado Segurou 87 Arredondou pra 83 Felipe Ele quer um PIX De 83 No 9 9-9-0-0 6079 Filipão Bom domingo pra você Boa sorte Valeu gente Renatinha Cadê tu? Tá aqui meu amor Vamos lá Tô aqui Zé Vamos que vamos A gente anuncia agora a Tracker É a Tracker LTZ Turbo 1.4 com teto solar Olha só 2017 85 mil de KM Era 88 mil Agora 84 mil Olha só 4 mil de desconto É o Mauro que tá dando Se você quer falar com ele Anota o telefone 011 9-9-9-6-7-1-7-2-5-2 O carro tá novo Não tem o que fazer Tá bonito e não tá prosa Como diz meu amigo Zé E agora A gente continua Aqui nos carros Com o desconto Do box só hoje Vamos falar de Prisma É o Prisma LT 1.0 Esse carro tá completo Foi revisado Isso tá violento hein Eu tô vendo bem né Tô vendo de longe Olha só Eu percebi O carro tá zerado Zerado Com 100 mil de KM Era 44,990 Agora Olha o descontão de 3 mil 41,990 É o que o Diego tá pedindo Pra falar com o Diego É o 011 984-6753-50 Pronuncia Vamos pronunciar a placa São Paulo e Tapaquecetuba O Zé tá testando a minha vista Se eu tô bem nesse domingo Zé Passou das 10 horas Começou a ficar bom Se for das 8 às 10 Eu ainda tô devagar Agora eu já tô pegando no tranco Ó Vamos que vamos Gostou do Prisma? Anota o telefone do Diego 011-984-6753-50 Vamos vender Vamos fechar aqui box só hoje Da nossa audiência Oi? Casa Drum tá sempre na nossa audiência Eles são da Casa Drum Ah, Casa Drum sempre na audiência Obrigada pela audiência sempre Valeu Opa Olha lá gente A Casa Drum vem pros carros antigos Mas vem pra vender também Pode ter a sogra e o cunhado no porta-malas Carro espaçoso, confortável Cabe a sogra e o cunhado no porta-malas Vem Tem só propaganda Boa garota É isso aí O carro é o porta-malas Espaçoso mesmo Ele vai chegar em casa E vai apanhar Eita, me tira fora dessa Vamos anunciar o Ford Ka que é melhor Vamos lá É Ford Ka SE 1.0 Segundo dono Carro é manual Tem nota fiscal já Com pneus novos Olha que maravilha 2.020 75.500 Foi o que ele rodou Era 50.500 Agora 47.500 Com descontaço do Leonardo 011 94761 4309 Diga pra eu sair da frente do carro Já estou saindo E agora? Agora a gente vai dar novamente Alguns recados Primeiro recado importante Que nós já falamos E vamos falar novamente É que o Feirão Na semana que vem Acontece com a entrada Pela Miguel Men Tem número Mais ou menos Por volta do número 500 No portão 18 Entrada e saída Por causa da corrida Que vai acontecer Na Autobahngarte A corrida Santander Trackfield Aí vai interditar lá Então tem Feirão normalmente Mas a gente entra e sai Pelo número 500 Da Miguel Men Tem portão 18 E hoje está acontecendo O mega Feirão De carros antigos Com os Fuscas antigos Pra quem é apaixonado Por Fusca Tem que vir pra cá Do outro lado ali do muro Tem Rock and Roll Vai até Vai até que horas Você sabe Vai até Até o horário da feira Até as 13 horas Tem Rock and Roll Tem praça de alimentação Tem o pessoal que curte Aí esses carros antigos Esse cheirinho de mofo É bom demais Vamos de VIP Vamos de VIP Vamos lá A gente tem agora Volkswagen Golf Variante Esse carro é bem procurado E é raro É o Golf Variante 2015 116 mil de KM 80 mil é o que O vendedor está pedindo O telefone dele É o 011 999191377 Com tetão também Olha que carro esportivo Bonito Bancos em couro Quer mostrar por dentro Caio Portali Está bonito esse carro Por dentro Mostra aqui Bancos em couro Tetão solar Está bem legal Oferta especial Das vagas VIP Do Feirão Auto Show E agora Vamos falar de Citroën O pessoal já está fazendo negócio Podem ficar aí Fiquem à vontade A gente vai mostrar aqui O Citroën É o C3 1.5 Tandes 2015 68 850 É o que ele rodou 46 mil é o preço Que o Fábio está pedindo Fábio Vamos lá Tem um descontinho Para o pessoal Que está assistindo aqui A live Fala aqui comigo Bom dia Tudo bem? Tudo bem? Tem desconto? Tem Se a pessoa vir aí Querer conversar comigo Pode vir Então fala o seu celular Para o bom negócio 97291 5209 Muito obrigada Boas vendas aí Boa sorte Bom domingo Vamos que vamos E a gente continua aqui Anunciando os nossos carros Nas vagas VIP E agora a gente traz Mitsubishi TR4 É um 4x4 automático 2011 Rodou o que? 70 mil O preço 62 mil Quem está vendendo É o José Carlos Eu vou pedir para você Falar o seu celular Para o pessoal já anotar Quem gostou do carro Vim logo Bancos em cor Está bem bonito por dentro É 998628726 Tem um descontinho Para o pessoal Que está assistindo a live ali Dá uma choradinha Tem negócio, né? Tem negócio, sim Com certeza Olha só Consegui um desconto Para vocês Tem uma piscadinha aqui Rolou o carro Reflex E vamos que vamos Agora a gente vai Para o outro lado A vaga VIP, gente Para o pessoal Que ainda não conhece Muita gente que assiste A nossa live Já sabe como funciona Todo o esquema Aqui do Feirão Mas tem gente Que ainda não conhece Vaga VIP é o seguinte Você paga um valor a mais Para ter todo o conforto Dessas vagas aqui Num local diferenciado Do Feirão Além de tudo O seu carro Vai ser fotografado E postado Nas redes sociais Com mais de 200 mil seguidores Com post exclusivo E você vai ter também Acesso A aparecer Nessa nossa live Dessa apresentadora Que você fala Do nosso querido Zé Maria Já Nossa entidade viva Aqui no Feirão Auto Show Desde que começou Todo mundo conhece ele Todo mundo sabe Quem é o Zé O Zé anuncia Carro aqui Vende na hora Eu vou chegar lá Ainda chego lá Uma hora eu chego lá Nesse patamar E aí você tem acesso Também Olha Guarda sol Para ter uma sombrinha Mesas, cadeiras Para negociar Da melhor forma Com o seu comprador E a gente anuncia Aqui na live Como esse Ford Fiesta ZTEC 1.6 2014 Com 99 mil de KM Valendo 33 mil Segundo o Sidney Que atende pelo telefone 011 9 59 10 30 53 O pessoal já está aqui Testando o motor do carro Eu tenho certeza Que se você falar com o Sidney Agora ele vai te dar Um desconto Para você levar O Ford Fiesta É ou não é? Com certeza Ele está na vaga do BBB Por causa do valor Mas o que está aqui Para ter divulgação Exatamente O carro dele custa 33 mil Se ele quisesse Ele podia estar na área BBB Só que para ter a divulgação Aqui na live Também Ter o post exclusivo Ele está anunciando aqui Diretamente das nossas vagas VIP Por isso ele pagou um valor a mais Que vale a pena Porque está sendo visto Por gente de todo o Brasil E aí Zé? Vamos? Pode seguir Pode seguir? Manda ver Então vamos lá Vamos falar de Meriva? É um ferruja, viu? Meriva 2010 Max com rodas de liga leve Pneus novos Faróis de milha DVD Câmera de ré Faróis e LED Monitor no teto Mecânica revisada com garantia 1.4 flex 2010 com 172 mil de KM Valendo 28 mil e 500 É o carro do Anderson É o carro do Anderson Que atende pelo 9-3806-3499 Também podia estar no box BBB Porque é um carro de 28 mil e 500 Mas está aqui para ter acesso A todos os benefícios das vagas VIP E a gente vai também de Gol É o Gol 1.0 flex completo 2011 Com 208 mil quilômetros rodados 27 mil e 500 Também podia estar na área BBB Mas está aqui nas vagas VIP É também carro do Anderson Que atende pelo 9-3806-3499 Olha o teto de opcional que tem no Gol Filma aqui, filma aqui Que eu não vou falar tudo Senão eu gasto minha voz E não consigo terminar a live Mas tem muita coisa boa nesse carro Para quem está procurando o Gol É uma boa pedida Agora sim, vamos lá Carro de patrão É Mercedes GLA 200 É o carro turbo 2017 Rodou 95 mil Preço 122 mil 890 O Natan aceita a troca Também além de vender o carro E o telefone dele é o 011-98176-9155 Tem para todos os gostos E para todos os bolsos carros Aqui no Feirão Fala, Caio Ai, nosso querido Marcos Camargo Está aqui para dar alguns recados Tudo bem aí pessoal, beleza? Beleza Beleza Pode falar o recado? Deve Obrigado Qual o recado, Caio? Não sei, não me pautaram O lead Dá o lead, né? A gente está aqui No Feirão Auto Show É a tradicional Feira Livre do Automóvel 51 anos De atividades Aí para vocês A gente está aqui No Feirão do Center Norte Mas tem outra feira Lá no ABC Você tem duas opções Mais ou menos 2 mil carros Toda semana Nos nossos feirões Comemorativa de 51 anos De 51? É É, isso aí 51 anos Então Venha visitar a gente Pedestre não paga nada Para poder vir para cá E esses carros Que a Renata estava mostrando aqui São a vaga VIP Para você ter esse destaque aqui Esse lugar especial O post O destaque na rede Você tem que comprar Na internet Esse ingresso Não é vendido aqui Porque a gente vende tudo Antecipadamente São 40 vagas O BBB É porque é uma área Só de carros baratos Para você pagar menos No ingresso Vim vender o seu E se você está querendo Um carro barato É lá que você vai buscar Dá para financiar Os carros aqui também Tem lá o pessoal Da Autofeira Depois a gente mostra lá Mas tem planos De financiamento Com e sem entrada Até 60 meses Qualquer carro desses aqui Se aprovar no seu CPF Você financia E vai Leva embora Já falei Valeu Bom dia Quem vai seguir É Zé Maria Zé Maria Está vendo O povo conhece nós Conhece nós 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 é conhecido Eu vou por onde? Vamos subir então Morro abaixo Morro acima Vamos vender Tucson GLSB 2016 É o carro da Fátima 67 69 700 KM 59 mil A Fátima está pedindo Fátima Bom dia No dinheiro tem um desconto Fátima Fala Fala desconto logo 50 e Chora vai 57 Vem cá me diz Seu telefone Fátima vai Vai dar sorte 57 Já leva uma Tucson GLSB 2016 69 69 de KM Pneu novo Conserve lá do carro 57 Descontão de 2 Dá pra ir longe Com 2 mil De combustível Fátima diz o contato 9 60 50 77 40 Repete por gentileza 9 60 50 77 40 Que Deus te abençoe Boa sorte Carro vendido Vambora Vambora Vem comigo Vem comigo Rua 1.6 na área 2012 2013 82 de KM É carro pra 36 e meio Rodrigo é o proprietário Pra falar com o Rodrigão 99730 3052 36 e meio Só pra levar o golzinho Inteiro Tá conservadíssimo Bom domingo pra você Boa sorte Rodrigo Boa 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 Hilux na área 3.0 D 4D É máquina pesada Filho Opa Hilux SRV Automática Turbo Diesel 2015 202 mil De KM É carro pra 145 Saúde Anderson É o proprietário Pra falar com o Anderson 9 3806 3499 Tá aí uma Hilux Pra você De respeito Essa é carro pesado Boa 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 Vambora Honda HRV EX 2018 120 mil É KM 90 mil É preço Anderson E Edu 9 4771 2422 Faz o Pix Liga pra ele Leva um Honda HRV EX Bacana bacana Vambora Hilux Essa é outra Bruta 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 Hilux SRV Diesel 2018 2019 84 de KM Carro pra 215 Que virou 209 Proprietário Fala com você No 011 8674 7154 Hilux Bruto Bruto Só tem Bagassa A Toro chegando Também Ponente Zerada Tá aqui Fiat Fiat Toro Diesel 4x4 Vulcano 159 mil É KM Não 159 mil É preço Não aceita Troca 2018 2019 Blindada Hightech Danilo Danilo é o proprietário Vou pegar Sol do Danilo 976 8994 12 Up pra você 63 mil O Up 2017 2018 Conservadíssimo Olha ele aqui Olha ele aqui Raridade New Beetle 2.0 Pneus novos Câmbio automático Teto solar Bancos em couro Vidro e retrovisor elétrico Carro personalizado Totalmente revisado 2009 2010 102 mil De KM É o carro do Sr. Paulo 54,900 Essa raridade Sr. Paulo Fala com você No 011 9 8118 0990 011 9 8118 0990 Boa sorte Sr. Paulo Bom domingo Ótimo carro Um exemplar Raro Raríssimo Vambora Rê Vamos que vamos Pra que lado eu vou Vou falar igual os caipiras Oncotoproncovô A feira tá tão grande Tem tanta coisa boa aqui Que a gente não sabe Nem pra que lado vai Diga Vamos lá É isso aí Hã? Sherry QQ É o New QQ ACT 1.0 Ó O carro tem vidros elétricos Câmera de ré Rodas novas Direção ar-condicionado Tá completa Ele é 2018 Rodou só 27.200 Ou seja Tá novo Era 38.000 Agora 36.000 É 2.000 De desconto É o Felipe Tá dando desconto Ó O valor de FIP 0119 88182648 Nessa cor vermelha Tá bonito Tá bonito Vamos vender Vamos que vamos Agora vamos falar de Cobalt É o Cobalt 1.4 LTZ 2012 164.000 164.000 Tá valendo 20 E 29.000 Mas tá sem placa Então a gente não consegue Falar o telefone Tem que colocar a plaquinha Do Auto Show Vamos que vamos Agora de L200 É a L200 É a L200 da Mitsubishi Savana A diesel automática É uma 4x4 2017 Rodou 125.000 155.000 É o que o vendedor está pedindo 0119 91786100 Carrão pra pegar a estrada L200 da Mitsubishi Nessa cor vermelha Tá bonita, hein? Gostou? Caminhonete pra você Estamos sem placa aqui também HB20 Não vamos Pode anunciar? Pode anunciar? Então vamos lá HB20X 2018 1.6 É o Styleflex 36.000 de km Ele é automático Tá valendo 75.500 E o telefone é o 011994414656 Faltou só a plaquinha do Auto Show Mas a gente anunciou assim mesmo Pra você da audiência Que tá pedindo HB20 E agora A gente tem Toyota Corolla Olha que bonito Todo pretão É o Corolla híbrido Abaixo da tabela FIP Olha só É o 2022 Rodou 156 mil O preço era 137 mil Agora 135 mil Tá 24 mil abaixo da tabela Segundo o vendedor É isso mesmo É o Márcio que tá vendendo O telefone dele é o 996013009 Gostou O carro tá bonitão É só falar com o Márcio Agora a gente vem de Palio É o Palio Sporting Mecânico com teto Teto, piloto automático Controle de som no volante Computador de bordo O ano é 2015 Rodou 118 mil O preço é 55 mil e 500 Fala com o Alexandre Do telefone 94009 9969 Vou repetir 94009 99669 Boa sorte E agora? Vamos de Tucson Agora vem uma Tucson 2.0 Flex 2016 48 mil de KM A mais nova da categoria 64 e 900 É o que o Fábio tá pedindo E o telefone dele é o 011 99755 2776 Tá querendo Tucson? É só ligar pro Fábio E agora Ó, tem mais dois carros aqui Nesse corredor pra gente fechar A gente vai falar desse City Personal Na cor preta É o City Personal 1.5 Com câmbio CVT 2019 Rodou 44 mil e 200 O preço dele 80 mil É o carro do Brito E você fala com ele no 011 9 8566 5569 Boa sorte É pra vender O carro de patrão E agora a gente vai mostrar também pra você Olha, Frontier Frontier A PAC 2.5 4x4 A diesel O carro também tá abaixo da tabela FIP 20 mil reais abaixo da FIP E olha só 91 999 Ele é 2015 É o que o Daniel tá pedindo pra vender hoje Eu vou chegar bem pertinho aqui pra ver o telefone É o 011 98749 8794 O Daniel falou que quer vender hoje Então quer dizer que tem negociação Gostou? Liga aí no celular Manda o WhatsApp Fala com ele E agora? Vamos na creta? Zé vai fazer? Zé, vamos fazer creta agora? Não pode fazer o creta Vamos? A Renata vai fazer a creta É a creta A Action Action 1.6 Pela FIP 98268 Era 95 Agora tem mais desconto Gente, 92.500 É o que o Rodrigo tá pedindo Ela é 2022 Rodou menos de 40 mil quilômetros E o telefone dele é o 011 9 6199 3818 Vamos pra cima Vamos pra cima deles Pra cima deles A gente tem agora a Jeep Cherokee Olha só que carro legal É o Jeep Cherokee Blindado Olha só Segundo dono 2012 97892 É o que ela rodou Preço na FIP 72 mil Preço aqui 50 mil Olha só 011 9 358 52 Gente, olha só Vamos lá Vamos lá Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? O Josias Acabou de riscar os 50 mil Então vamos lá Na FIP ele é 72 Ele tava vendendo por 50 mil Ele veio aqui com o seu pincel na mão Ó, tá tomando uma cervejinha aqui no domingo ensolarado Riscou os 50 Tá vendendo por quanto? 47 mil Então fala o seu telefone pro pessoal que gostou e quer comprar 935852500 Mostrou que você quer fazer negócio, né? Faço negócio Então vamos que vamos Obrigada Boas vendas aí Vamos lá Pra Simone A partir dos carros BBB A gente já mostrou alguns que poderiam estar lá Mas estão aqui pra anunciar Lá a gente não vai mostrar A gente não consegue mostrar Simone, um beijo pra você Obrigada pela sua audiência Deixa eu te falar A gente mostrou três carros aqui Que poderiam estar na área BBB Tem muito mais carros Tanto aqui na VIP Quanto no BBB que tá bombando Pelo BBB ter um preço diferenciado A gente fez essa área exatamente Pro pessoal poder trazer A gente não pode mostrar A gente vai fazer algumas ações Nas próximas semanas Pra mostrar os carros BBB Lá na área BBB Hoje a gente não vai mostrar Mas a gente mostrou alguns Aqui abaixo de 35 mil Que estão na área VIP Só pra justificar Por que a gente não tá mostrando Mas o Zé até propôs Um paredão do BBB Em que alguns carros da área BBB Vão ter a oportunidade De ser mostrados na live Nas próximas semanas A gente tá tentando organizar isso pra vocês E trazer em breve, tá bom? Vamos anunciar agora essa Toro É a Toro Ranch 2022 49 mil foi o que ela rodou O preço 176 mil é o carro do Sérgio Que atende pelo 011 940154278 E tem mais, hein? E tem mais! E não para por aí, não! Vamos de Forrester Subaru Forrester Todo original Ano é 98 Rodou 130 mil E o preço 38 mil É o carro do Souza Que atende pelo 011 999838581 Gostou? Ofertaça! Beleza? Boas vendas aí pra vocês! E agora? Agora a gente vai de HRV HRV LX 2020 73.500 de KM Preço 104,900 Na Fipe, olha 108,900 Então tem 4 mil de desconto Gostou? Fala com o Fernando 981-869447 Dá mais um? Continua? Dá tempo! Dá tempo! Dá tempo! Vamos terminar essa fila aqui Agora a gente vai de Santa Fé O carro com as 4 portas Com o porta-mala aberto Pra mostrar espaço interno É a Santa Fé 2012 Automática 4x4 3.5 com 7 lugares O pessoal pediu carro com 7 lugares Tem mais essa opção aí de Santa Fé Ela é 2012 Rodou 122 mil quilômetros O preço? 55 mil Está abaixo da tabela FIP É o carro do Wilson Que atende pelo 011-9941-94104 E agora pra gente fechar Presta atenção O carro que a audiência pediu mais cedo É o Fiat Grand Siena Vem com kit gás Ele é 1.6 16 válvulas 2016 Rodou 103 mil Preço 41.800 É o carro do Leonardo Que atende pelo 011-963-144769 Pedido da audiência Grand Siena 2016 Oferta 41.800 Esse aí vem com kit gás Tem mais um? Vamos fazer a curva A curva da boa esperança E vamos mostrar pra você O último carro da nossa live de hoje É a Land Rover Discovery A Diesel SE 2016 Rodou 100.496 E o preço 115 mil É o carro do Jairo 011-958-987-000 958-987-000 Acabou! E aí Zé? Você tá aí? Vamos terminar? Levantar acampamento? Bora! Semana que vem tem mais, Marcos Camargo? Como sempre Reforça o recadinho da semana que vem Zé, por favor Esse é o texto do Marco De semana que vem vai ter um evento Aqui na lateral Ao invés da entrada ser pelo Portão 10 Todo mundo vai entrar pela rua Miguel Menten As duas ruas, elas saem e entram pela Marginal Você só muda a rua que você entra e vem pra cá Miguel Menten é a altura do 500 Isso, exatamente A altura do 500 Portão 18 é bem facinho Vem pela Zaknak Vem pela Marginal Mas você já sabe que todo domingo tem feirão E a gente estará aqui Estaremos aqui com muito carinho Aguardando você O tchau da minha querida Re Primeiro Pela ordem Tchau, adoro vocês Beijo Pela ordem, Marcos Camargo Tchau pessoal, até mais Eu tô de blusa, mas não tô doente É que eu cheguei cedo Tava frio E eu me acostumei com ela E agora ficar com ela na mão Eu não quero São Paulino, se liga Tchau, Caio Portari Tchau Zé Fica com Deus Boa semana Até domingo que vem Obrigado, Caio Semana que vem tem mais Você que esteve na sintonia com a gente Nosso muito obrigado Tenha um domingo abençoado Uma semana em que o nosso Criador Te faça companhia E você seja muito, mas muito feliz Amém Semana que vem tem mais Salve, salve quem é de salve Viva, viva quem é de viva Porque eu fui Marcos Camargo Anuncie seu carro no maior feirão do Brasil Compre seu ingresso antecipado Com até 40% de desconto É no site www.autoshow.com.br